Como é que você faz para fazer leituras energéticas? No método Sete Sentidos, por exemplo, com relação a uma pessoa, tem várias formas de você fazer leituras energéticas. Você pode usar a Mandala Chakra, onde eu ensino você a fazer a verificação de cada um dos sete chakras magnos, permitindo a você ter uma resposta energética de como está aquela pessoa. Se a energia está boa, se a energia está média, se a energia está bloqueada, se a energia está estagnada, se a energia está paralisada, se ela tem problemas específicos, o que gera problemas físicos pontuais, problemas emocionais, problemas energéticos, se ela está depressiva, se ela está angustiada. Então você consegue, através da Mandala Chakra, identificar a energia das pessoas, dos animais. Você consegue claramente... Isso aqui é uma técnica que eu ensino, que você faz em menos de dez minutos. Você consegue saber como está a pessoa. Quem já viu atendimentos, verificações energéticas que eu faço aqui, em vinte minutos eu verifico e ainda faço um atendimento, uma transformação daquela energia. Uma outra ferramenta para você fazer uma verificação, uma leitura energética é você usar a Mandala Vital. Com ela eu consigo dizer se a sua energia é baixa, zero, ou se a sua energia é super alta, 100, ou se a sua energia está no nível mediano de 50, ou se ela está em 20 ou 23, ou 60, 62 ou 70. Eu consigo medir a sua energia. Consigo medir a energia do quarto da sua filha. Consigo medir a energia do quarto da casa da sua sogra. Consigo medir a energia dos animais, das plantas, dos ambientes. Consigo verificar qual é o nível, se você está bem ou se você está mal. E consigo verificar, inclusive, se ela está abaixo de zero. Ou seja, se há um processo depressivo profundo naquela pessoa. Ou se há uma energia super, hiper, mega negativa em um determinado ambiente. Ora, se eu sei que uma pessoa está com estado negativo, ou se o ambiente está super, hiper, mega negativo, o que eu faço com isso? Você tem condições de fazer uma transformação energética daquele ambiente, daquela pessoa, melhorar o astral, como se diz, né? Melhorar as energias. Então, você consegue mudar essas energias. Você consegue verificar isso. Então, isso é um poder. E o que isso tem a ver com... Ah, Estevam, isso é um dom? Não, gente, não tem absolutamente nada a ver. Isso é uma prática natural, milenar, em que você usa mandalas energéticas, terapêuticas, que são programadas para fazer essas questões, associadas ao uso da radiestesia que proporciona a você usar essas ferramentas que até uma criança pode aprender. De uma forma clara a ter resultados precisos naquilo que você busca como um resultado positivo. aqui a minha colega, minha aluna Débora falando aqui, o método Sete Sentidos e as vandalas são maravilhosas, porque você fala... Eu dei aqui dois exemplos de leituras energéticas em que você pode verificar o nível de energia das pessoas e o nível de ambientes e de coisas e de situações para que você possa verificar isso. E isso pode fazer toda a diferença na sua vida. Isso pode direcionar todo o seu caminho. Por quê? Porque quem vive energias negativas tem tendência a estar num mundo de negatividades, tem tendência a atrair coisas ruins, tem tendência a vibrar numa frequência muito baixa. E isso é insalubre. Isso é ruim para a saúde física, energética, emocional. Quem vive constantemente num processo de negatividade tem a tendência a fazer com que essa negatividade torne-se cada vez mais intensa e mais forte. Ou seja, quando você cava um buraco e não para de cavar, a tendência é que você fique num ambiente mais fundo. E isso gera doenças. Isso gera dores. Isso gera desequilíbrios.